Bom, aqui no município de Rolim de Moura, na Praça do Valendo de Oliveira, entre os dias 26 e 29, uma apresentação muito bacana que une arte e tecnologia, algo que é proporcionado pela Águas de Rolim. A gente vai conversar com a Tânia, que vai explicar um pouco mais sobre essa programação. A Águas de Rolim de Moura busca exatamente isso, desenvolver projetos sociais junto à comunidade. Então nós conseguimos trazer aqui para o município o projeto Olho d'Água, que é uma parceria enorme aí da Águas de Rolim de Moura, com também o Instituto 3 Apitos. Então eles vieram aqui para o município trazer o que? O projeto Olho d'Água, que envolve ferramentas lúdicas, com brincadeiras, com músicas para as crianças, como também tecnologias, através de óculos de realidade virtual. Então hoje e amanhã nós estaremos recebendo as escolas, aqui já agendadas, desenvolvendo essas atividades com as crianças. Para o final de semana está aberto ao público, então você que está aí participando, ouvindo aí, assistindo, hoje venha participar conosco no final de semana, a partir das duas horas da tarde. Estaremos abertos a essa exposição itinerante. E aí a partir das seis e meia nós teremos cinema para a população. Começa hoje e vai até domingo. Quando nós chegamos aqui eu perguntei quem aí que já teve acesso a essa tecnologia de óculos com realidade virtual. Alguns levantaram sim a mão, mas a maioria não. Então a gente nem imagina o quanto projetos sociais desse cunho, né, impacta a vida das crianças. Porque uma coisa é você estar ali dentro da sala de aula, aprendendo sobre o ciclo da água, a água, aprendendo sobre a importância da água. Outra coisa é você vir e interagir de forma lúdica com esses conhecimentos. Então eles vão levar para casa esse conhecimento e também para a vida toda. E eles vieram de longe, na verdade, né, Tânia, para poder fazer essa apresentação aqui hoje. Isso. Hoje a Egeia, o grupo Egeia, ela atua em 154 municípios. Porém, só 17 unidades foram contempladas. No estado de Rondônia, Rolim de Moura foi a primeira unidade a receber esse projeto. Olha só o quão importante, não é? Na verdade, vocês têm essa oportunidade e nós esperamos muito que a comunidade venha participar conosco. A gente aqui é uma exposição que traz um pouco desse tema da água, né, de uma maneira diferente, de uma maneira lúdica e divertida. Então a nossa exposição, que chama Olho da Água, Artes Líquidas e Águas Visuais, ela é dividida em três setores. A gente tem esse caminhão, que é um tech truck, com algumas obras de arte, né. A gente tem essa maquete interativa, que mostra um pouco de algumas invenções relacionadas à água e humanidade. Esse mapa que mostra as proporções da água no mundo. A gente tem também um óculos de realidade virtual, em que as pessoas são imersas numa experiência através dos cursos da água, trazendo todas as problemáticas relacionadas à poluição, ao desperdício, ao ciclo da água. E a gente tem um jogo interativo chamado Cachoeira dos Saberes, que é baseado no Gengo, ou Torremoto, com perguntas e respostas relacionadas aqui à exposição. A gente faz também um cinema, uma sessão de cinema aos fins de semana, né, seis e meia. E todas as atividades são gratuitas, no fim de semana, são para a população em geral. Então, eu gostaria de convidar a todos e a todas para comparecer. A exposição fica das duas às seis, né, 14 às 18 e seis e meia, começa o cinema. O que mais chama a atenção, tanto das crianças quanto dos adultos, nessas apresentações? Eu acho que a maneira como as coisas são trazidas, né, ou esse universo dos recursos hídricos, de uma maneira tecnológica, ao mesmo tempo trazendo coisas mais antigas, ancestrais, falando dos povos indígenas, quilombolas. Então, é todo um universo que é trazido de diversas formas que se complementam de uma maneira muito divertida. Então, acho que as crianças gostam bastante. É uma forma também já de começar a ensinar elas, né, o que é meio ambiente, o que é água, enfim, o que cada um faz parte. Exatamente. Trazer essa temática da sustentabilidade, do... Falar sobre desperdício e instigar as crianças a terem uma sensibilidade maior em relação a esse tema que é tão importante. A água, ela é a base de qualquer ser vivo e qualquer ecossistema. Então, realmente é um tema muito importante.